Olá bem-vindos ao meu canal Orquídias Portugal eu sou a Ana Bela estou aqui na minha estufa a filmar as minhas psicópsis são plantas que já tenho alguns anos esta já mostrei desde esta diz aqui desde 2016 e esta desde 2018 este é um híbrido esta também a memória mais esta seja mais em comum esta é a montanha alva e tem folhas muito interessantes especialmente esta que a planta é a folha é totalmente marmoriado no caso da alva a folha a planta é uma planta muito grande já deu várias hastes florais e está aqui com uma segunda e elas dão flores sequenciais é uma boa aposta porque voltam a dar flor caiu uma outra outra inclusive as hastes às vezes conseguem bifurcar não é uma coisa que eu gosto muito mas quando foi para cortar já tinha uma haste tão longa como vem e já não cortei presente aqui está e as minhas psicópsis híbridas é mas ainda assim lindíssimas Obrigado